Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre Facebook Ads 3.0, a gente vai falar um pouquinho sobre as práticas ótimas que a gente recomenda. Eu sou o Nicolas e eu sou o coordenador da GHFly University. E eu sou a Hanna, analista de mídia na GHFly. Antes de continuar, é importante que vocês assistam o vídeo Noções Básicas do NEC 18.2. Daqui aí sim a gente dê continuidade com esse, porque tudo que a gente está falando já é considerando que vocês tenham assistido os vídeos anteriores, tá? Vamos aprofundar agora algumas particularidades do gerenciador de anúncios do Facebook, como orçamentos públicos, criativos e call to actions. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre orçamentos, alguns tópicos específicos que são bem importantes da gente levar em consideração. O primeiro deles é o período de aprendizagem, que basicamente se dá em quatro momentos. O início do período de aprendizagem, então toda vez que uma campanha é iniciada, um conjunto de anúncios é iniciado, ele entra em um período de aprendizagem que é, ele vai tentar exibir os seus anúncios para diferentes públicos e você vai perceber que seus resultados vão variar bastante, porque é um momento que o Facebook vai estar coletando todos esses dados. Se a veiculação é interrompida, por exemplo, a exibição começou a ficar um pouco mais específica, os resultados começaram a ter uma queda na variação e a coleta de dados também começou a não só ser continuada, mas ela também já começou a ser utilizada para a própria campanha. Só que se a gente interrompe, a gente acaba quebrando esse ciclo. Então, supondo que a gente interrompeu para poder fazer uma edição, começa tudo de volta. Então, começa a aprender de volta, a exibição começa a aparecer para diferentes públicos novamente, os resultados começam a oscilar novamente. Até que se a gente não interromper a veiculação por um bom período de tempo, na verdade você precisa que, pelo menos por sete dias, você consiga ter um número relevante de ações através da sua campanha. Se você não interrompe a sua campanha nesse período de aprendizado, você vai perceber que a sua campanha vai começar a aparecer para um público mais assertivo, os resultados vão começar a ficar um pouco mais estáveis e você vai perceber que os dados serão cada vez mais utilizados para uma otimização mais eficaz. Ao iniciar uma campanha, é bem importante você tentar modificar o menos possível o seu orçamento. Uma outra informação bem importante é a gente entender quando usar um orçamento diário ou um orçamento vitalício. O orçamento diário nada mais é do que um teto de gasto para o dia, enquanto que o orçamento vitalício é um teto de gasto para o período de veiculação. Então, você vai ter que determinar no vitalício uma data de início e uma data de término. No orçamento diário, o seu orçamento esgota, ele espera renovar o dia e no próximo dia o seu orçamento começa novamente. Já no vitalício, não. Quando o orçamento é atingido, a sua veiculação é interrompida. O diário, ele é recomendado para campanhas all-in-zone, que é o que a gente chama quando uma campanha fica ativa o tempo todo. Já o orçamento vitalício, já é mais recomendado para campanhas sazonais. Então, uma campanha que tem data de início e data de término, você já pode colocar ali uma campanha com orçamento vitalício. Por exemplo, no dia dos namorados, que você sabe a data de início e a data de término, você configura o orçamento e você deixa cargo do Facebook entregar esse orçamento ao longo dos dias dessa campanha. Então, o Facebook vai entender o comportamento do usuário, quando tem maior volume e você não vai precisar se preocupar com isso. Existe ainda dentro do Facebook o limite de gastos. É uma configuração opcional e que impacta diretamente todas as campanhas da conta. Como que funciona? Você estipula um valor que você não deseja que sua conta ultrapasse de orçamento e, a partir do momento que a sua conta, de modo geral, atingiu esse valor, a veiculação de todos os anúncios é interrompida. Uma outra informação que também é super importante a gente levar em consideração é o histórico de todas as campanhas que a gente veicula. Então, é super importante no dia a dia a gente se atentar principalmente às métricas de valor gasto, CPC, CPM e CPA. Porque a gente pode cruzar esses dados em diferentes períodos e a gente vai começar a entender uma tendência. Vou exemplificar de duas formas. Todo ano, mais anunciantes trabalham com o Facebook. Então, significa que a gente tem todo ano mais concorrências. Se a gente não acompanha essa curva e aumenta o investimento, porque tem mais concorrentes, a gente vai ficar para trás. Então, não adianta nada a gente olhar só para os dados das nossas campanhas, olhando para o micro, se a gente não olhar para o macro e entender que a tendência é existirem mais concorrentes. Ou também na Black Friday. Pode acontecer, por exemplo, da concorrência no leilão diminuir, os custos caem, e se a concorrência no leilão aumenta, o teu custo pode subir. Então, é super importante você entender todas essas tendências e adaptar as suas estratégias de acordo. Por último, uma novidade que vai entrar em vigor em setembro desse ano, é que atualmente a gente configura o orçamento para cada conjunto de anúncio. Então, hoje fica muito mais manual esse processo de mostrar para o Facebook o que a gente quer entregar. A gente pode confiar aí no algoritmo do Facebook e fazer com que o Facebook determine o que ele vai exibir e quando exibir. Então, a partir de setembro, o orçamento agora é em nível de campanha. Você coloca o orçamento na campanha e o Facebook entende o que faz sentido ou não para você. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre públicos. O Facebook, ele nos oferece três tipos principais de públicos. O público básico, o público personalizado e o público semelhante. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o público básico. Eles são definidos de acordo com a persona que a gente tem na cabeça. Então, a gente pensa na idade que a gente quer atingir, o local onde essas pessoas moram ou estão passeando, e alguns interesses. E, a partir dessas informações, a gente cria um público que a gente chama de básico. Esse público básico, ele começa mais amplo e a gente pode reduzir conforme a conta gera histórico. Então, a gente faz análises para entender quais são essas pessoas e, com o tempo, a gente pode restringir esse público básico. Já os públicos personalizados, eles vendem, por exemplo, uma lista de e-mail de conversores. São pessoas que visitaram o site e até mesmo pessoas que se envolvem com a página do Facebook e do Instagram. Esses públicos são geralmente usados para nossas práticas de remarketing ou para algumas ações específicas, como, por exemplo, enviar uma promoção para uma base de clientes ou até só para curtidores da fanpage. Nós temos o público semelhante, que é uma variação de um público básico ou personalizado. Para a gente conseguir atingir novas pessoas, mas ainda possuindo interesses parecidos e comportamentos parecidos também com o de um público original já conversor, esse recurso é muito importante. Outra questão que a gente deve tomar cuidado com relação aos públicos é a sobreposição dos mesmos. Essa sobreposição é relativamente nociva à saúde da conta, tendo em vista que a gente vai enviar anúncios repetidos para as mesmas pessoas que já os receberam. Essa prática não economiza gastos e acaba fazendo a conta gastar muito mais do que o necessário, não obtendo resultados ótimos e esperados. Para a gente evitar essa prática, o que a gente pode fazer é excluir alguns públicos a nível de conjunto de anúncio. Se tratando de criativo, é super importante a gente entender o que a gente precisa avaliar. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre pontuação de relevância, em resumo, a gente tem que entender que a pontuação de relevância no Facebook é inversamente proporcional ao custo. O que isso significa? Se a gente tem uma alta pontuação de relevância do nosso anúncio, a gente vai pagar menos para poder veicular esse anúncio, e se a gente tem uma baixa pontuação, a gente vai pagar mais. De forma geral, para a gente conseguir ter uma alta pontuação e poder ter uma campanha cada vez mais econômica, essas são as principais formas de melhoria que a gente pode utilizar nos nossos criativos. Ter uma segmentação bem específica, falar com o público muito claro, ter uma mensagem e uma imagem muito clara e bem direcionada para o público que a gente quer conversar. O anúncio tem que estar atual, então, se a gente visualiza um anúncio muitas vezes, a gente pode acabar cansando, se frustrando com a experiência do anúncio, então é super importante manter o anúncio sempre atualizado, testar diferentes anúncios para a mesma audiência, porque por mais que o seu anúncio pode estar funcionando, às vezes pequenos testes você consegue identificar grandes oportunidades para poder fazer algo diferente, e também se preocupar com a imagem para que ela não ultrapasse 20% de texto. Facebook e Instagram são plataformas super visuais, então se a gente exagera no texto, a experiência é frustrada, então se a gente ultrapassa esse limite de texto, você vai perceber que a sua entrega vai ser reduzida, e, consequentemente, você vai pagar mais caro pela sua exibição. Uma call to action é qualquer chamada que leve o usuário a realizar uma ação. Para definir um CTA, é importante a gente se atentar a algumas etapas. Uma delas, a primeira, é entender o momento do usuário no funil de compra, se é conhecimento, consideração e ação. Em segundo lugar, a gente precisa saber com quem a gente está falando. Em terceiro, a gente precisa deixar bem claro o objetivo, tanto do anúncio, do que a gente quer que o usuário faça. E, em quarto lugar, a gente precisa relacionar a mensagem e o destino. Então, a mensagem do CTA, o que ela quer dizer, com o destino de onde o usuário vai se encontrar. Por exemplo, uma CTA de envio de mensagem não pode enviar o usuário para um site. A gente tem que enviar para um programa de mensagens, como, por exemplo, o Messenger. No Facebook, nós temos alguns CTAs que já são definidos de acordo com o objetivo de campanha selecionado no Facebook. Além disso, a gente pode usar dentro dos criativos algumas CTAs personalizadas, desde que elas não pareçam um botão clicável. O motivo pelo qual a gente não pode fazer isso é que isso infringe as normas do Facebook e o anúncio vai ser retirado de veiculação. A respeito de Facebook Ads é isso, pessoal. Se vocês quiserem me contatar ou contatar o Nicolas, você pode entrar em contato com a gente nesse e-mail que está no slide. Muito obrigada por nos ouvir e nos dar a oportunidade de ensinar alguma coisa para vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal.